Uma filha, para ser feliz, ela tem que ser desobediante. Sabia? Eu sei, eu sou bem feliz. Você é desobediente? Por favor, não deixa eu perder o raciocínio, que eu tenho que terminar essa história, tá? Deixa eu abrir um parênteses. Os adultos que vão lá em casa buscar ajuda para comportamentos, assim, difíceis e tal, muito deles ficou revelado no campo porque elas foram extremamente obedientes quando criamos. Sim, e até hoje, eu falo que é uma... A desobediência causa um bom futuro. Parece que eles estão hipnotizados pelos pais, né? É aquela obediência cega, é aquele que a pessoa acha que ela não está sendo obediente, né? Ela nem tem noção do tanto que aquilo está controlando a vida dela. Você acredita nisso? Para mim, é claro, em todos os meus trabalhos. Eu, a minha formação, não deixava eu acreditar nisso. Os cavalos me botaram o sugo lá dentro. Sim? Eu tenho uma escola de equitação. Trabalho com crianças. E já estão ali supervisionadas pelos pais. E, volta e meia, eu digo assim, perante dos pais, assim, criança obediente vai ser infeliz. Sim. Vai ser infeliz. Exatamente. Nós falamos muito disso aqui. Porque no desequilíbrio emocional, essa criança aí, ela acaba vivendo a vida dos pais. Porque olha o mundo através dos olhos dos pais. E leva aquilo para a vida. E sabe qual é a consequência? E tem a dificuldade de desenvolver a sua identidade, sua autoestima. Qual é a consequência? Estranho dizer que eu não leio. Eu, em tempo, em vez de ler, eu olho para a vida. Sim. Eu sou um grande observador. Talvez o maior deles. Tá? Eu observo as coisas. Por exemplo, isso que nós falamos aqui, me veio muito forte numa Cine Money Hover. Uma moça, chegou lá para fazer, um púbito assim, maravilhoso lá, que foi a melhor aluna do ano. Tá? E ela agradeceu o pai e a mãe. E foi questionada. Porque o pai e a mãe dizem que eram ignorantes de carteirinha. Mas como? Seu pai e a sua mãe não te dão todo esse conhecimento. Não. Eu agradeço o meu pai e a minha mãe, porque elas, os dois, muito cedo, largaram do meu pé. Exatamente. A natureza é assim, né? Você vê os cavalos, por exemplo, eu tenho certeza absoluta. Ah, total. Que se um cavalo, um potrinho, protegem. Demorar muito para... Protegem. Protegem até ele ter... ter... condições de passar... A palavra não sei nem qual é. De ter autossuficiência. Pronto. Autonomia, né? Autonomia. Essa é a palavra. De querer autonomia, eles são abandonados. E vai ele querer lá ficar embaixo da... do colo da mãe? A mãe dá um coice nele. Depois disso, querer lá ficar enxuriçando lá. A mãe... A mãe bota para correr. Bota. Oxe. É a natureza. Essa é a natureza. O Fernando de Freitas tem um exemplo, né? Que ele fala isso do... Que tem muitas mães que ficam com os filhos adultos ali amamentando, né? Até a vida adulta. E aí ele fala, gente, é só olhar para a natureza. Olha uma vaca. Ela amamenta o bezerro. Ele largou de ser bezerro, virou garrote. Vai ele querer mamar nela para você ver. De jeito nenhum. Leva um coice que nunca mais... Sobre isso, um dia eu disse convictamente assim. Leite, sol da mãe. O leite. Qualquer leite é veneno para o ser humano. Sim. Leite que presta sol da mãe. Sabe por que você disse? Uma vaca que não mostrou. Sim? Um dia nós estávamos na Cavalcada, nós fazíamos uma brincadeira. Se eu não esqueço, eu esqueci o negócio do Boticário. Tem que terminar essa história. Vamos voltar lá no Boticário. Linda. Essa história é linda. É maravilhosa. Eu tenho certeza que se isso chegar até... Ele vai me permitir. Porque grandes empresas têm que copiar o que é certo. Sim. O que é certo. Tá? Se ele tem sete, a filha tem um. Tem. Não tem como sonegar da filha esse poder financeiro. Só se for idiota, né? Não é. Se tem uma coisa que o Miguel não é idiota. A filha tem poder financeiro. Tá? Não quer. Ela sabe o pepino que é. Sim. Tocar um Boticário. E ela teve que tocar. Independente se o marido goste ou não goste. Tem algo muito maior que um relacionamento entre um homem ou uma mulher. Ali tem uma história de uma empresa que tem alma, né? E de muitas vidas envolvidas. Nossa, muita coisa envolvida. Ela não tem mais direito. Assim como o Miguel nunca teve direitos. Nós temos um hábito de encavalgada, assim. O que nós fazemos? Como eu tenho uns amigos que tem muito, muita cabeça de gado. E tem que transportar os piquetes. Tem que mudar. E um deles é quase 30 quilômetros. Nós ia levar toda a boiada para as estradas. Viscinais, assim. Tranquilos, assim. Mas ia dois, três caminhões juntos. Porque os bezerrinhos cansam. A gente bota nos caminhões. Mas vai levar. A coisa extraordinária. A gente põe no cercado e solta os bichinhos. Cada um vai na sua mãe. Impressionante. Bonitinho. Aquela comunicação extraordinária. Não ama em outra. A mãe não deixa. A vaca não deixa. Porque faz mal. Não faz bem. Um dia eu falei. De tanto isso se repetir. E eu perguntar para os médicos lá. Para os médicos veterinários. Disseram que isso é uma constante. E me explicaram por quê. Então, pronto. Leite, sol da mãe. Tchau.